A gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança Copia agora que eu quero ver Copia, copia, copia ainda a gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Copia, copia, copia ainda a gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Soma, soma, soma A casa caiu e o bicho tá pegando A concorrência falou que é mais fácil copiando Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chegando dois mil e mais Levanta a mão Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra quê? Se é só cola a pinheta Se achar o maior ao Diz e coloca em prática Vamos ver se isso tudo Na frente da automática O mundo é do de pé Diz e o rei da malandragem Acho isso uma tolice Falta de falta de criatividade Figurinha repetida Olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando É que tudo é mil e tudo Vai, 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 vai Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia Mas estamos sempre à frente Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia Mas estamos sempre à frente A casa caiu E o bicho tá pegando A concorrência falou Que é mais fácil copiando Primeira opção, inveja Olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando Chegando dois mil e mais Levanta a mão Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra quê? Se é só cola a pinheta Se achar o maior ao Diz que coloca em prática Vamos ver se é isso tudo Na frente da automática O mundo é tudo de pé Diz que o rei da malandragem Acho isso uma tolice Falta de criatividade Figurinha repetida Olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando Chegando dois mil e doze Então vai Diz que ir Amém!